Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, minha gente, nós decidimos voltar com um quadro que a gente tinha no canal antigamente, que era procurando móveis no lixo e restaurando. Então nós vamos sair agora, hoje é domingo, talvez esse vídeo vai ter que ser gravado em várias etapas, né? Porque não é sempre que a gente encontra coisas, mas estamos saindo agora pra dar uma andada aqui no nosso bairro, né? E ver se a gente encontra alguma coisa pra poder restaurar. Então eu vou levar vocês agora conosco, né? Com a gente. E vamos lá pra ver se encontramos alguma coisa. Já deixa seu like aí, compartilha bastante e vamos embora pra ver se a gente encontra. Torçam aí pra que a gente encontre bastante coisa, pra que esse vídeo fique bem legal. A gente quer fazer algumas mudanças aqui em casa, em alguns cômodos, então estamos buscando algumas coisas. Tomara que a gente encontre no lixo, né? E eu acho que vai ser bem legal pra inspirar vocês aí também a dar uma mudada em algum móvel que você tenha em casa. Então bora lá agora pro lixo da vizinhança. Gente, estamos começando aqui, ó. Tá essa escuridão toda aí que vocês estão vendo. Mas bora lá ver se a gente encontra alguma coisa, né? Gente, seguimos aqui. Nós vimos uma televisão ali atrás, mas não sei se tá funcionando. Pode ser que ela esteja queimada, né? E a gente tá passando aqui na casa que nós morávamos, ó. Ixi, mas não foi alugada ainda? Será que não? Parece que não tem ninguém. Parece que não tem ninguém. Tem cadeira quebrada ali na frente. Ô, amor, dá pra você guardar as tuas coisas lá na garagem, ó. Gente, olha aqui. Ai, caiu meu celular. Olha aqui. Dá pra você botar suas ferramentas, não dá? Deixa eu botar. Olha. Abre tudo direitinho, olha só. Nossa, tá bom. Vamos pegar? Olha, gente, dá pra guardar a tua... Peraí, deixa eu fechar a porta do carro. Olha, ele indo com a porta aberta. Gente, adorei. Amei. Olha aqui. Tá meio escuro aqui, mas dá pra vocês verem, né, gente, ó. Ó, aqui pra vocês verem a prova do crime, ó. Vários negócios de lixo. Será que tem aqui mais? Ah, não. Aqui eu acho que é lixo normal. Nossa, vai ficar top, porque lá na garagem tá tudo bagunçado. Olha só. Ó, muito da hora. Uou. Então, nossa primeira saída, já vamos voltar pra casa com alguma coisa. Nós achamos bastante máquina de lavar. Ali na frente tem mais uma máquina de lavar. Ó, lá no fundo tem outra coisa. Ali no fundo tem mais coisa. Deixa a gente colocar isso aqui primeiro. Aí nós viramos o carro pra lá pra iluminar e eu poder ver o que que tem. Aqui tem, parece que tem alguma coisa, gente. Ah, tem uma prateleira, ó. Tem uma blind e uma prateleira. Deixa eu ver se ele quer essa prateleira aqui, gente. Que isso daqui a gente pode usar na casinha do... Vem pra frente. Quando ele for construir a casinha. Você quer levar isso daqui pra botar lá na casinha quando você fizer ou não? É. Não tem a prateleira lá ainda. Ah. Ah, então tá, porque essa daí tá bem novinha. Tá tirando bem. Ah, então tá bom. Então essa daqui eu não vou levar porque tem lá em casa. Gente, aqui tem sofá, ó, no lixo. Ó, não vai dar pra você ver que tá uma escuridão danada. O sofá é preto, hein? É, o sofá é preto. Mas sofá a gente não precisa. Eu procurei a lanterninha de botar na cabeça lá em casa, gente, mas eu não encontrei. Pra clarear, né, pra ficar mais fácil pra vocês. A gente tá lá no motorhome. Ah, verdade. Lá no motorhome, né? E não adianta a gente vir fazer essa caça ao tesouro durante o dia. É à noite só que eles colocam no finalzinho do domingo, assim, sabe? Quer dizer, cada bairro, cada rua tem o seu dia certo. Nem todos eles são aos domingos, né? Então, às vezes, a gente não consegue... Nos dias que tem, assim, a gente tá trabalhando, tá muito cansado e não consegue vir. Mas vamos ver. Vamos ver o que mais a gente vai encontrar por aqui. Gente, olha aqui. Não sei se tá quebrado, mas, ó... É um criado mudo. Olha! Não parece que tá quebrado, não. Ou parece? Ah, eu acho que dá pra gente restaurar isso aqui. Deixa eu tentar fazer assim. Aí, agora vocês conseguem ver, ó. Olha! Então, bora levar essa pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Gente, ó. Tiramos tudo, botamos, tentamos de todos os jeitos colocar. E não cabe dentro do carro. Esse outro armário aqui, ele é muito grande. Então, esse daqui não tá entrando. A gente não tá conseguindo colocar. Não tem que deixar, não tem como. E ele tava bonzinho, ó. Fiquei triste agora. Mas, quem sabe? Quem sabe a gente volta a buscar, porque... É um pouco longe de casa onde nós estamos agora. É onde a gente morava antes. Daí levar pra casa e ter que voltar. Ai, que tristeza. Mas, enfim. A gente vai procurar outra coisa. Vamos ver se a gente acha mais. Nossa, acho que ia dar uma restauração boa, hein? E ele é madeira mesmo, sabe? Ai, que triste que eu fiquei. Mas, enfim. Vamos fechar aqui. E vamos pra outro lado agora. Tchau, móvelzinho! Gente, aqui tem uma televisão, ó. Mas, olha o estado do lixo. Acho que a televisão nem funciona, ó. Ai, Deus. Tem duas. Não é uma, não, gente. São duas televisões. Ó, tem essa daqui. E tem essa maior. Essa daqui tá com cara de quem tava na garagem. Agora, essa maior aqui, eu não sei não. Você quer levar alguma? Parece. Só não tem os fios. Não tem o fio nem o controle. Mas, assim, não dá pra saber, né, gente? Se tá quebrada, se não tá, se a tela tá zoada. Nós levamos aquela outra lá aquela vez e tava quebrada. Mas, enfim. Acho que a gente não vai levar porque agora a televisão tem de monte lá em casa, ó. Mas, enfim. Duas TVs aqui. Vamos pro próximo. Vamos ver o que a gente encontra ali na frente. Aqui tem mais alguma coisa, ó. O que é isso? Gente, outro sofá, ó. Mais um sofá de couro jogado no lixo, ó. Só que esse eu acho que tá bem zoadinho. E ali eu acho que é uma poltrona ou é... Ah, tá quebrado, ó. Aqui é uma peça que faz parte do sofá, tá vendo? Mas tá quebrado. Hum, então bora. Então, essa primeira rua, vocês viram que nós encontramos dois móveis, né? Aquele que a gente não conseguiu e esse que nós estamos levando. E as duas TVs lá. E tinha também sofá, duas máquinas de lavar, duas televisões. Gente, aqui tem mais uma TV grandona, ó. Mas eu acho que aquela lá do fundo tá melhor. Ai. Ó. Aqui tem essa televisão enorme. Mas eu não sei se tá funcionando. Mas olha o tamanho dessa TV. Ah. Que babado. Ah, essa daqui eu acho que não vai funcionar. É mais antiga. Vamos ver a outra que tá lá atrás. Ó, gente. Essa daqui vem com um fio. Nossa Senhora. Ela parece que tá limpinha, tá vendo? Não sei se ela tá funcionando, mas também não tem controle. Ai, gente. O povo daqui é muito enrolado, ó. Ele teve que ir lá na frente pra deixar o pessoal passar. Porque se eles veem um carro parado no meio da rua, assim. Tipo, no meio da rua não, no caso. Na lateral que nem ele tava, ó. Eles não passam. Não passam. Eles ficam esperando até você sair. Ó, ele teve que ir lá fazer o retorno pra poder voltar. Ai, gente. Esse povo só Jesus. Deixa ele vir aqui dar uma olhada, porque eu não sei, né, que vai que tá quebrada. E eu não tô vendo. Vou deixar ele dar uma olhada e qualquer coisa a gente leva, então, essa TV pra testar lá na garagem. Ó, gente. Lá vamos nós com a TV. Só que tem que tomar cuidado, né? Por ela com cuidado, porque se não, se não bate aí, já era. Pronto, gente. Aqui, ó. Ele colocou aqui nessa lateralzinha aqui. Acho que tá bem presa. E bora lá, então. Vamos continuar nossa casa. Pelo menos a gente conseguiu duas coisas. Mas agora eu não sei se vai caber se a gente achar mais, né? Gente, olha aqui. Quanta coisa tem nessa casa. Deixa eu ir ali espiar. Aqui eu acho que as pessoas se mudaram. Olha só. Tem colchões. Fiz, mas acho que é só isso aqui, ó. Ai, tinha um computador aqui, ó. Computador quebrado. Vários colchões. Ó, uma poltrona. Deixa eu tirar aqui. Assim, ó. Tem uma poltrona aqui. Só que choveu, ó. Aí ela tá toda molhada. Tem alguma coisa ali. Acho que deve ser suporte da TV. E até o lixo eles jogaram fora, ó. Não quiseram levar nem um cesto de lixo. Então, bora pro próximo. Gente, aqui nós temos um guarda-sol. Ó. Ó. Ai, micro-ondas. Eu pensei que era... E tem uma cama também lá, ó. Vai mais pra frente. Ó, aqui tem um guarda-sol que tá ali em cima. E aqui, ó, no chão tem um micro-ondas. E todo mundo comprando TV, ó. Esse aqui comprou uma TV também, né? A gente tava comentando. Todo mundo comprando TV. É. Tudo caixa de TV nova. Vai pro lado aí. Aqui é o negócio de cama, ó. Tá vendo? Mas cama a gente não precisa. Isso daqui é pra botar o colchão em cima. Foi, né? Ó, ali do outro lado tem alguma coisa. Onde é que é caixa de TV também? Tem uma cadeira. Ai, Deus. Não, não é. É uma cadeira. Então, é isso. Bora. Pessoal, aqui também, ó. Tem TV, sofá, tem almofadas. Mas eu nem vou parar porque aqui choveu. Eu falei pra vocês, né, ó. Deixa eu focar aqui. Choveu antes, então deve tá tudo molhado, ó. Ou dá pra ver ali pela... Tá vendo pela calçada ali que tá molhada? Então, é isso. Bora. Tem até uma blind ali em cima. O povo tá trocando de TV e de sofá essa semana aqui nessa rua. É. Nesse bairro aqui tá todo mundo comprando TV nova e sofá novo. Eu acho que aquele pessoal que passa com o carretinho recolhendo as coisas já veio. Porque não tem mais muita coisa, assim. Geralmente tem bastante coisa jogada. Mas hoje tá bem tranquilo, ó. Os lixos tão bem... Bem de boa. Gente, aproveitando que estamos na rua. Vamos dar uma passadinha aqui no lixo das lojas. Vamos ver o que a gente encontra. Ixi, Maria. Tô vendo tênis lá no chão. O que é aquilo? Ai, que babado. Gente, como assim? Ai, alguém jogou uma mudança aqui, ó, gente. Nossa senhora, parecida. Eita, mas tem... Acho que tem coisa misturada. Nossa, tem coisa. Ai, tem coisa, gente. Olha essa caixinha de acrílico aqui. Tem pincel aqui, ó, que eu já tô vendo. Ai, eu não alcanço. Ah, não é pincel... Não é. Eu pensei que era pincel de maquiagem. Tem até livro, ó. Eu pensei que era pincel de maquiagem, ó. Mas acho que é uma mudança que tem aqui dentro. Ó, aqui tem umas coisas. O que é isso? Nossa, amor, é acrílico inteiro. Olha só. Tá vendo as placas de acrílico? É? Aham. Põe pra lá. Eu já sei pra quem que eu vou dar aqui. Vou levar isso aqui. Aham. Segura aí. Gente, que peso. Olha, tem saquinho pra guardar biju, sabe, gente, quando você viaja? Que isso? Nossa, é tudo uns negócios de acrílico. Ai, vou colocando aqui dentro dessa caixa aqui, ó. E pior que tá começando a chover. Vou colocar aqui. Ó, aqui é saquinho assim pra guardar coisa. E tem tipo umas placas de adesivo. Tá vendo? Isso daqui é acrílico, só que eu acho que ele é dupla face, sabe? Você tira o negócio aí e dá pra colar. Ó. Segura aí. Eu vou te dando. O que que tem aqui dentro? O que é isso? É uma luz. Ah! Que babado. Será que tá funcionando? Ela tá quebrada aqui, ó. Ah, então acho que não tá funcionando. Tá quebrada, né? Acho que é pra botar assim, pra se maquiar. Olha, organizadores. Ó. Uma bandeja. Bonitinha, né, essa bandeja? Aham. Segura com uma mão aqui. Caixa. Deixa eu iluminar aqui pra ver se eu consigo ver. Ai, lá embaixo tem umas caixas fechadas, ó. O que que será que tem aqui dentro? Ai, Jesus, que peso. Abre aí pra nós ver o que que é. Aqui tem mais uma. Nossa Senhora. É muito pesado isso aqui. Nossa, de botar pra teleira. Ó, tem dois. Quando você fizer a casinha de ferramenta, já dá pra usar isso aí. O que é isso? Brasil, ó. Brasília. O que que tem aqui dentro? Foi café. Café? Ah, é verdade. Aham. Nossa. Ah, já sei. É o café pra cheirar perfume, né? Sim. Ah, aqui, ó. Umas caixas. Nossa, que cheiro gostoso. Meu Deus. Tá aqui cheirando isso aqui. Ai, que delícia. Gente, do céu. Olha. Na caixa. Ah, eles estouraram algumas maquiagens, ó. Mas esse daqui, olha só. Gente, ele tá na embalagem, ó. Tá com plástico e tudo. Olha só. Nossa. Meu Deus, que cheiro gostoso. É um perfume. Tá cheio de perfume essa caixa. Essa caixa aqui tá cheia, gente. Mas tá tudo estourado. Não dá mais pra mexer. Ó, gente, agora não tem mais como mexer. Porque agora a mudança que o povo jogou, ó, tá aqui em cima. Então, quando eu mexo, aí cai tudo em cima de mim. Ai, mas aqui, ó. Aqui, ó. Acho que tem mais um saco cheio. Será? Ó, tem caixa. Quando tem caixinha assim, é porque tem coisa. Ai, gente, não dá mais pra mexer. A gente já tirou tudo que dava pra tirar, ó, daqui de cima. E agora não dá mais. Estou abandonando o dumpster por motivos que começou a chover, ó. Me ajudando e se foi, gente. Me largou aqui, ó. Me largou pra trás e se foi. Tá lá guardando as coisas. Gente, cheguei aqui no dumpster. Tá com um cheirinho tão bom. Eu acho que tem alguma coisa aqui, ó. Mas eu vou ter que tirar todas essas coisas aqui pra poder entrar. Tá cheio de caixa aqui, gente. Cheio. Mas não sei onde é que tá os produtos. Olha quanta caixa. Ó. Acho que tá desse lado aqui. Aqui, ó. Caramba! Ó. Olha, gente. É da Lancome. Acho que é um negócio pros olhos. Os filhos. Os filhos. Olha aqui, ó. Aqui, a chapinha. Tcharam! Ó, gente. A chapinha tá aqui. Tá aqui mesmo. Aqui, ó. Quanta coisa! Ah! Nossa! Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Três pincéis. Esse daqui tá colado aqui embaixo, ó. A gente depois tira essa cola aqui e tira ele daqui. Olha a quantidade de cartões. Olha só. Eu acho que alguém passou aqui e pegou as maquiagens. Porque tem sacos abertos aqui. Gente, então é isso. Se tiver mais maquiagem, tá embaixo. Só que o damster tá cheio de água. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui no quinto, ó. Tá cheio de água. Então, se eu pisar aí, fica complicado. Mas, né, gente. Já achamos algumas coisas aí. Tô até suada. Bora pro outro damster agora. Pessoal, já estou em casa. Tá formando uma tempestade que vocês não fazem noção. Então, eu vim aqui na garagem agora, né. Já é outro dia pra poder mostrar pra vocês. A televisão. A gente testou. Ela tá funcionando. Eu já vou pedir pra ele testar aqui de novo. Só falta um fiozinho, né. Pra gente poder ligar ela. Bota a antena ali. Aí, aqui é o armário, ó. Que a gente achou. Olha como ele tá em bom estado, gente. Olha só. As gavetas enormes. Ó. Só tá meio sujinho, né. Mas, as gavetas enormes, ó. Aí, a gente vai pôr ali no cantinho, assim. Depois, pra dar uma organizada. Aqui, ó. São as coisas lá que a gente encontrou. Aqui é um negócio pra juntar os acrílicos, sabe. Pra formar, tipo, caixas e coisas. Eu não entendi direito, mas ele sabe o que que é, ó. Aí, tem isso. Achamos essas bandejinhas aqui, ó. Tá vendo? Vieram. Ó, tem duas bandejinhas. Ó. Assim. Aqui são os saquinhos de presente, sabe. Aquele saquinho de você colocar cestas. Tipo, cesta de café da manhã. Então, tem os sacos aqui. Aqui é um perfuminho, ó. Ele tá fechado. Eu vou abrir ele pra vocês. Tá vendo que tem o plastiquinho aqui? Ai, gente. Tá quebrado. Tá quebrado, ó. Tá vendo que tá pingando aqui? Eu tô sentindo os pedaços de vidro aqui. Então, esse perfuminho aqui já era. Vai. Aqui é negócio de prateleira, sabe, gente. Aqueles... É um suporte preto. Preto, no caso. Esse daqui é cinza, ó. Mas é assim, ó. Você coloca isso daqui nos ferrinhos. Você compra uns ferrinhos próprios. Coloca isso daqui. E você pode colocar as madeiras por cima, sabe. Ó. Pra fazer prateleira. Então, tem dois desse daqui. Aí, aqui, ó. Tem... Aqui tem saquinho. Vieram vários saquinhos desse, sabe. Pra quando a gente viaja levar bijuteria e coisas separadas, sabe. Pra não... Às vezes você coloca colar tudo no lugar. Só eles embolam tudo. Aí, eu trouxe. Tem vários saquinhos desse. E esse daqui... Nossa, mas que peso, gente. Ó. Isso daqui também são placas de acrílico com dupla face. Tá vendo? Pra você colar as coisas, ó. Com dupla face. Aí, aqui, essa caixa todinha aqui é de acrílico. Ó. Lacrada, gente. Eles jogaram no lixo lacrada. Tem um plástico aqui ainda. Ó. Tá vendo? Vou tentar tirar uma aqui. Ó. São placas de acrílico pra você colocar. Você pode dar pra fazer um quadro, tá vendo, ó. Você pode colocar alguma moldura, alguma coisa. Dá pra botar... Aqui, assim, tá vendo? Dá pra botar lápis. Se você quiser fazer um quadro de anotações. Ou se você quiser só colocar umas fotos aqui atrás. Porque dá pra colocar nessa parte aqui de baixo. Levantar e colocar. Ó. Então, tem vários assim. E aqui as coisas que a gente achou hoje, ó. Que nós vamos arrumar. Então, ó. Vieram pincéis. Esse daqui é da It Cosméticos, ó. Olha esse daqui que fofinho, gente. Olha. Vou dar uma boa lavada nele. Ele não tem o fundo, né? Porque ele era expositor. Mas não tem problema. Aqui tem outro, ó. Que a gente precisa tirar ele daqui de dentro. Tá vendo? Eles cortaram, ó. Eles cortaram uma parte ali. Mas daí a gente tira essa cola aqui. Aí tem mais um pincel. Aí tem um batom. Esse daqui é da... Deixa eu ler aqui. Bakery Beauty. Ó. É um batom. Um brilho labial, no caso. Ah, tá. Esse aqui é que eu mostrei pra vocês, né? Ó. Da Lancome. Que é alguma coisa pra deixar os cílios maiores. Que ele é... Ele é branco. Ó, gente. Da Lancome. Tá vendo? Pra cílios. Aí tem esse daqui, ó. Também da Lancome. Olha! Hum! Novinho. Tem mais. Tem mais um. Só que é o minúsculo, ó. Tem o grande e tem o menorzinho, sabe? Pra você levar na nécessaire. E daí tem esse negócio aqui, gente. Que eu não sei bem certo o que que é, ó. Ah, é pra unha. Acho que é cola. Ah, é cola, gente. Cola pra unha postiça, ó. E aqui... Ah, não. Tem mais um aqui, ó. Tem um pincelzinho aqui, ó. Também da It Cosmetics. E temos aqui, então, a chapinha, ó, gente. Dessa vez, cortar aqui vai ser mais fácil de arrumar, né? Ó. E aí o fio tá aqui. E aí tem a chapinha com... Como é que fala? Com esse negócio aqui, ó. Pra quando ela estiver muito quente. Pra gente colocar. Assim, ó. Pra deixar ela fechadinha. Olha que bonita. Christine. Christine is. Aí ele vai arrumar. E daí eu vou testar pra vocês já já. Pra ver se ela tá funcionando. Daqui a alguns segundinhos a gente já volta pra mostrar pra vocês, então, a chapinha funcionando. Não sei. Tá travado, né? Aí, gente. Ele vai arrumar já, ó. Que ao vivo. Pra vocês presenciar. Vamos ver se a bichinha funciona. Eu tenho uma rosa, assim, que ele arrumou. Cês lembram? Foi um vídeo aí que nós achamos várias chapinhas. Meu Deus. Eu pensei que era granizo. É bolinha, né? Essas bolinhas... Eu vi que essas bolinhas que mancharam a calçada aí. Sério? Da onde que tá vindo? Será? Que árvore que tá soltando? Ó, gente. Essas bolinhas aqui, ó. Elas caem no chão. E mancha toda a nossa calçada. Olha. Gente, olha a nuvem. Misericórdia. Olha pra isso. Cês não viram os raios que tá dando aqui. Olha os trovão. Será que cês tão ouvindo? Olha ali. Aqui já limpou. Tava bem em cima da nossa casa. Ó, tá indo pra lá. Olha isso. Gente, nós recebemos um alerta, né? Que o Atlântico tá formando dois possíveis tornados. Ainda não é tornado, mas nas próximas 48 horas só vai ter chuva, porque ele ainda não se formou, mas os meteorologistas já estão acompanhando, né? Pra ver se vai formar um tornado ou não. Mas ele tá longe por enquanto. Até o final de semana, a previsão é que ainda não tenha chegado nada, não tenha chego nada por aqui ainda, a não ser a chuva. Mas ó, dá medo, né? E você, teria coragem de morar aqui na Flórida? sabendo que tem esse tornado, furacão, direto? Eu já tô acostumada. Mas tem gente que tem medo, né? E aí? Vou emendar aqui rapidinho, tá? Pra gente testar. Depois eu faço um acabamento bem feito. Nossa Senhora, tá dando tanto raio que eu tô até com medo. Ó. Jesus misericórdia, que medo. Ah, gente, consegui tirar o pincel que tava preso nesse negócio aqui, ó. Tá vendo? Bem fofinho. Liga aquela extensão aranjada pra cá que tem na cesta maior. A chapinha já testamos a TV aí ao vivo pra ver troca. Ao vivo. Gente, deu um raio tão forte agora, que alguém aqui deu até um pulo. Ó, tá aqui. Vamos ligar ao vivo e a cores. O bom é que quando faz damster assim, a gente volta tudo cheiroso, né? Porque tá um cheiro tão gostoso aqui. Bem perfumado. Uhum. Pronto, gente. Ele falou que ia fazer só pra testar, mas já fez bem feitinho, ó. Se funcionar, já tá. Ó, tem até o negócio aqui, o protetor na tomada. Liga aí. Ah, ligou! Ó, tá off. Acho que tem que segurar. Aí, tá bom. Aí, gente. Funcionando. Que chique essa chapinha, né? Chique, aham. Ela é toda emborrachada, ó. Bem bonita. Material bonito. Pronto, gente. Temos uma chapinha. Aí que tá quente. Já tá quente. Desliga, isso. Então, chapinha funcionando, ó, gente. Ó, desligamos aqui. Fecha. Ai, que susto. Deixa eu pegar essa chapinha pra mim. Ah, é. Faz aqui nos seus cabelos. Tá perdendo todos os cabelos. Agora vamos botar aqui. Gente, a TV, ele testou. Ele falou que ligou. A gente vai testar de novo aqui só pra vocês verem. Põe ela desse lado aqui. Encostada aí nos banquinhos. Você falou que falta só um cabo, né? Pra você fazer ela funcionar os canais. É, tem que pôr a antena, né? Ai, ó. Nem precisa do controle porque tem aqui, ó. Então, vamos ver se vai ligar. E aí? E aí? Propaganda enganosa? Não, mas... Calma. Calma que ela liga. Ai, essa foi boa. Calma que ela liga. O que que deu? A tomada não tá solta aqui atrás? Vê aí. Não. Oxi, o que que deu? Deixa eu ver se tá apertando pra trás. Vamos lá. Aê, gente. Funcionando. Se eu tivesse esraído, eu queria ir lá pegar o cabo. Aonde que tá? Ah, e o medo. Mas vai, já foi. Os raios já foram embora, ó. Não, vai correndo. Então, só o que falta agora é o cabinho que ele vai lá ver se ele acha um lá atrás e a gente mostra pra vocês. Tá lindo que esse chinelo amarelo aí. E o medo de sair na chuva. Ó, vai chover e o vizinho ligou o negócio pra molhar aqui o quintal. Gente, não tem o negócio de entrar a antena. Acho que ela só vai funcionar com o aparelhinho mesmo, sabe? É. Mas enfim, gente. Funcionando a TV. Não funciona. Porque é só colocar o cabo pra ela sair cá. Nossa, a imagem parece ser bem boa, né? Cuidado pra ela não cair. Mas dá pra gente botar a clipe também, dá pra... Dá pra gente conectar ela no YouTube, né? Canal. Tudo tá funcionando. Tudo tá funcionando, gente. Só precisa... Ele só precisa comprar um adaptador pra ligar ali atrás a antena pra ela funcionar, sabe? Ou a gente conecta ela na internet pra ficar ouvindo música aqui na garagem. A gente vai dar uma organizada geral aqui na garagem. Talvez a gente coloque ela ali assim, né? Na parede, depois que deixar tudo prontinho. Mostrei. As gavetas são bem grandes. Vai pintar de preto? Vai? Pra botar ali no canto? E aquele armário ali também você pode pintar de preto, né? Vai fazer um... Como é a garagem? Tá tudo preto. Vai pintar de preto. Vixi, que é tudo preto agora. Virou cão. Ai, Deus. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa caça ao tesouro, digamos assim. Eu tinha adorado aquele imóvel lá. Infelizmente a gente não conseguiu colocar dentro do carro. Tentamos, não deu certo. Mas enfim, talvez outra pessoa tenha pego e tenha feito um bom uso dele, como a gente faria com certeza. E talvez no final de semana que vem a gente saia de novo, né menino? Vamos procurar mais? Caça a móvel. Caça a móveis, porque a gente vai restaurar móveis pra vender agora, que a situação ficou feia. A situação tá feia, então nós vamos restaurar móveis pra vender. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Se vocês quiserem deixar sugestões aqui do que a gente pode gravar, porque eu estou completamente sem sugestão. Não vale dizer que a gente tem que fazer a casinha, porque a gente sabe que tem que fazer a casinha pra guardar toda essa fralha lá atrás. Mas por enquanto não dá. Não está dando pra gente por enquanto. Nós estamos trabalhando bastante. E temos algumas outras prioridades aí a caminho. Então por enquanto a gente não vai conseguir fazer a casinha. Mas vamos tentar. A gente tá com um projeto pra fazer coisas... Ou talvez, né? Não, mas o nosso projeto agora é lá dentro. Hoje ele veio com uma ideia... A garagem tá uma bagunça. Agora eu vou ter que arrumar tudo de novo. Aí depois eu vou tirar as cadeiras e tirar tudo de novo. É assim, a nossa vida é assim. Arrumar e bagunçar. Se tivesse a casinha já... É, se tivesse a casinha já tava tudo dentro dessa casinha. Mas eu tô achando, gente, que é melhor a gente comprar uma casinha do que fazer, sabia? Porque ela... Nós arrumamos que é uma cidade, né? Aham. Mas tu acha que você tem coragem de fazer a casinha ou é melhor comprar uma pronta? Eu tô meio desanimada pra ficar no sol quente de 40 graus e fazer casinha. Só levantar as paredes e pregar com uma madeira e acabou. Mas é isso. Como eu tava falando, a gente tá com projetos, com ideias pra dentro de casa. Que esse menino me inventou hoje mais um projeto. Então vamos ver. Quem sabe essa semana a gente comece projetos pra dentro de casa, tá bom? Esperem os próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau, lindo. Tchau, pessoal. Bye.